É isso aí, rapaziada. Vibrações ao vivo aqui no Show Livre. Salve, salve, rapazes. Salve, salve. Que bom tê-los aqui. Fizeram boa viagem de Maceió pra cá. Ô, Clemente, fizemos. Teve um pequeno problema. Nossa viagem ia ser ontem pra cá, mas teve de ser hoje por causa de coisa lá da operadora, coisa de... Aquelas coisas de... Internet, que é uma dificuldade, né? Você não sabe onde é que é a empresa física, você sabe que a empresa existe virtualmente ali e tal. Mas rolou, estamos aqui, muito massa. Que legal. Ô, Luiz, apresenta uma rapaziada pra gente aí toda. Massa, aqui à esquerda, no contrabaixo, Sidney Senna, contrabaixo, vocais. Aqui à minha direita, Walter Limpeza. Guitar Hero, né, cara? Guitar Hero. O que não, o que não. A gente é tudo fã do Preb, tudo fã do Inocentes. Você vê que tem um pesão, né? Aqui, Ninho Júnior, nos teclados. Aqui no saxofone, Jair Virgílio, de Pilar. Aqui no trompete, David Doboé, Alex David Doboé. E aqui na batera, nossa porção baiana, João Paulo Bahia. Aê! Sempre tem um baiano, né, em algum lugar, né? Baiano tá em todo canto. Meu pai é baiano. É mesmo? Pô, mas é, velho. Cara, são 18 anos de uma história construída ali, né, meu? Com um discurso muito, é... Uma música feita por um apóstolo social, né? Como é que é essa história de vocês, assim? Pô, música é uma ferramenta fortíssima, né? Ela alcança muito facilmente, assim, as pessoas. Música é muito popular, né? No mundo que a gente vive. É uma das artes mais populares. Então, o início mesmo da banda se deu quando a gente percebeu que podia também se expressar através da música, expressar nossa indignação, nossos anseios. Tipo, a gente sabia que estava também representando uma turma que muitas vezes se vê sem voz, né? Se vê sem oportunidade de dar a sua opinião, de tentar melhorar alguma coisa, sei lá, pelo menos discutir alguns assuntos pertinentes. Claro. Então, aí a gente achou que era muito interessante. A gente vive uma dificuldade muito grande lá no Nordeste. Maceió, Alagoas, é uma cidade muito linda na parte natural, uma cidade que tem pessoas maravilhosas. Mas também ali, aquela parte ali do Nordeste é uma parte que sofre pra caramba, vive muito preterida pelo poder público, vive preterida. Então, a gente se viu na necessidade de ser também voz, assim. Aliás, eu toquei pouco lá, assim, e fui conhecendo a cena, né? Desde uma... Não sei se vocês conhecem uma banda chamada Mofo, uma banda de rock. Com certeza. A gente é muito amigo da galera. João Paulo. João Paulo. Super fã deles. Foi a primeira demo que eu recebi e tal. E aí o pessoal do Sesc me pediu uma indicação, né? Pra... Ah, pô, lá pra... Qual o lugar legal que eles iam fazer uma mostra do Brasil todo? Eu falei, ah, Maceió, tem o Zé Regis, né? E tem uma banda legal e tem umas outras bandas que, né? Eu não lembro os nomes da época e tal, não sei o quê. E eles foram e tal. Mas você vê que é uma cena que demorou pra conquistar espaço no Brasil, né? Como é que é esse tempo todo lá? Existe uma cena lá musical forte, cara? Até que existe. Artisticamente, a gente é bem rico lá. Agora, por falta de oportunidades, lá não tem muitas casas de show. As rádios que a gente utiliza muito bem são as rádios comunitárias, a maioria, assim. Hoje a gente já tem tocado em rádios abertas lá, mas a gente vem com o trabalho desde o início, desde 1998, junto das rádios comunitárias. Então, assim, por ser um lugar que não tem tantas oportunidades, eu acredito que exista também uma certa... Uma competição, às vezes, acirrada também, por ter pouco espaço aí, sabe? Mas a gente tem um convívio muito bom com a galera lá, de todos os estilos, até dos mais pop aos alternativos, a gente consegue dar uma transitada, assim. Que legal! É tudo música, né? Sim, sim. Isso é legal. E, meu, nesses 18 anos de carreira, vocês chegaram ao Superstar. Como é que é uma banda com discurso político, social e tal? Ou está num programa de uma empresa como a Globo? Como é que foi essa...? Pois é, foi uma... Sim, primeiro a gente ficou surpreso, ficou feliz de ter tido a oportunidade de ir lá. A gente não precisou ser algo diferente do que a gente já é. A gente foi lá e mostrou a nossa história mesmo, nossa forma de fazer o som, nossas músicas, a gente tocou música nossa. A música que a gente tocou lá, que foi Releitura, foi uma ideia nossa mesmo. A gente teve total liberdade. Então, se sentiu muito feliz, foi bem legal, assim. Repercutiu bastante também, assim, nas redes sociais, mais pessoas ficaram conhecendo a gente. Então, foi bem positivo para nós, assim. Foi muito bem recebido. Foi uma surpresa, assim, né? Porque, de início, eu não imaginava que uma banda de reggae com um discurso político pudesse ter... Um espaço lá. Um espaço lá. E a gente, poxa, teve esse espaço. Ficou até acreditando que novos tempos estão por vir aí. Ah, sim, né? Porque a gente tendo oportunidades assim... Exatamente. Que legal. E vocês lançaram um disco comemorando 15 anos e tal? Tem material novo? Vocês já estão pensando em compor? Já estão pensando como é que está? Já, com certeza. Beleza. A gente lá, nos ensaios, a gente já vem dando aquelas lapidadas em algumas músicas que a gente vem fazendo ao longo do... A gente junto e tal, se encontra ali. Toda vez que vai ensaiar um repertório novo, mesmo que aquela música a gente não vá tocar no show, mas a gente dá uma... Vamos lembrar aqui, naquele momentinho. Ah, sim, já estou começando. Ah, vamos tentar. Já está começando. A gente tem um DVD que a gente gravou aberto lá em Recife, na Praça Pública, muito legal, lá no Paço da Alfândega. Que legal. Foi na prévia de carnaval, festival e, pô, Loutadão. E esse ano agora a gente está lançando, inclusive, o próximo show que a gente vai fazer em Maceió vai ser lançando esse... Esse DVD. Esse DVD, é. E, pô, bem legal, assim, um momento ao vivo. Assim, a gente, quem fez o som foi Buguinha, o cara que trabalhou. O Buguinha é o cara, né? Pô, trabalhou com muita gente, trabalhou com nação, muito tempo. E é nosso amigão. E, pô, foi quem fez a mix. Ó, que legal. O Buguinha é a Dub, né? Está morando lá, né? Ele morou em São Paulo, agora quer a vida fácil. Voltou lá para a Olinda. Fica na beira da praia. O Rede Olinda. Ali é o Rede Olinda. Quero mandar até um abração para ele, que ele é super brother. O Buguinha figura. É isso aí, rapaziada. Vibrações ao vivo aqui no Show Livre, detonando. Cara, ele é bandinha boa, rapaz. Gratidão, irmão. É, legal, viu, meu? Boa. E um destaque aí para o Rastapunk, né, meu? O style... O punk total. A gente puxou que o rock e o reggae estão conectados. Então, esse roqueirão se juntou com a gente e deu tudo certo. Porque a gente curte muito o peso. Pô, tem estilo, tem estilo. Não estou falando mal de vocês, não, hein, rapazes? Porque, meu, todo mundo manda bem. Mas, rapaz, aí tem um estilo peculiar, né? Ó, só para lembrar, né, que depois a gente esquece. Quando vocês foram fazer a última música, tem que fazer a terceira de novo. Qual que é o nome da terceira aí, Cidão? É, homens de rapina. Homens de rapina. Então, fazer homens de rapina de novo, que deu problema no baixo naquela hora. Beleza. Tá? E aí, olha só, vários salves para vocês aqui e tal. A Shirley Patrícia fala, oi, manda um salve para a galera do Vibrações, aqui da ponta da terra, Shirley. É isso. Aqui vai para o lançamento do DVD no dia 19. Beijo para você. Muito bem. Então, quando que é dia 19? 19 de março. Esse mês mesmo. Que legal. E onde vai ser? Vai ser lá no Clube Fênix, lá em Maceió, na Praia da Avenida. Lá no início da cidade, quem vem do litoral sul. Legal. O Clube Fênix. Então, vamos nessa. Então, a galera toda vai estar lá presente. A Luana Barroso fala aqui. Como está sendo essa nova etapa da carreira de vocês? A gente tem tocado mais, né? Sim. Então, a gente fica muito feliz, porque o músico quer tocar, né? Ah, sim, não. Quer tocar, pagar as contas. Então, exatamente. Da meio-dia... Tem um amigo meu, que é o vocalista do Adão Negro, da banda da Bahia de Reggae. A gente tem muito amigo. O Serginho. E o Serginho fala isso para mim. Luizinho, a gente tem que lutar pelos direitos. Olha, dá meio-dia na casa do pedreiro, na casa do médico, e dá meio-dia na casa do músico, e a gente tem que almoçar, né? É, mas é isso mesmo. Então, pô, ele está muito feliz com essa nova etapa. E também a gente se sente muito realizado quando mais pessoas conhecem as músicas e têm a oportunidade de se identificar e tal. Então, isso tem acontecido. Vem acontecendo gradativamente desde 1998, quando a gente começou. Porque a gente começou mais ou menos com o boom da internet também. E aí a gente foi aproveitando essa ferramenta legal para a gente também ir fazendo essa divulgação. Mas, pô, está um momento bem legal agora. Oh, que bom, rapaz. Eu fico feliz por isso. O Rodrigo Souza fala que é... Como é a relação da banda com o público nordestino e com as demais bandas de reggae da região? É relação mesmo, relação. Mas o público, assim, é um fator que, vou dizer, é decisivo na não desistência de muita gente. Porque o público é bem fiel, o público do Alternativa, da galera. É bem fiel mesmo. Você sabe que tem aquela galera. Tem uns que a gente conhece mesmo. Vê sempre, 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 sempre. Mas estão sempre lá, né? Estão sempre lá. Então, é muito legal. A gente tem a sorte de hoje poder tocar com vários ícones, inclusive lá do Nordeste também, com o Edom Negro, com a Edson Gomes, a galera daqui também, Mato Seco. A gente já fez muito som junto, já. Galera do Sense Mila, Nave Sagat. Uma coisa maravilhosa da gente alcançar as oportunidades de dar esses rolês aí e tal é de encontrar também professores nossos, assim, pessoas que nos ensinaram e, pô, muito uma sorte de poder dividir palco, até compor junto, a gente, de vez em quando, fazer alguma parceria. Edson Gomes está aí na estrada, né? Com o Edson Gomes há muito tempo, no iniciozinho dos anos 80, né? Nossa, pode crer. Assim que ele lançou os primeiros discos. Ó, o Marcão L3 fala aqui, um salve de L3 e Joinville. Vibrações fez com a gente, fez com que a gente começasse a gostar de reggae com a música Sossegado, ó só. L3, conheci a galera, abração para a galera que foram lá em Maceió. Que legal isso, né? Pô, muito legal. O Victor Oliveira fala, quero mandar um salve para todos da família Vibrações, uma das melhores bandas de reggae do país, Victor Oliveira, de Paulista, Pernambuco. Gratidão, Victor. Nosso grande amigo. Victor é um desses também que vai sempre. para todos os Sousa que a gente faz lá em Pernambuco, o Victor está e é um grande incentivador da gente. Foi a primeira pessoa que chamou a atenção da gente. Pô, vocês têm que tocar no estúdio Show Livre e tal. Olha que legal. Eu tenho esquecido dessa parada. Valeu, Vitão. Que legal, Vitão. Um abraço para você. A gente também agradece por você ter mandado uma banda boa dessa aqui para cá. Olha só, o Jorge Sousa. Salve, Clemente. Abração do Enizambi, a galera do Vibrações. Um dia, Pernambuco e Alagoas já foram uma só. Hoje não poderia ser diferente. Palavras do próprio Luiz Assis. Axé e parabéns pelo trabalho. Axézão, a galera do Enizambi também. Não posso esquecer deles. A gente tem uma parceria muito massa. Deu uma interação, uma coisa familiar mesmo. A gente já levou o Jorge lá para Maceió em outra oportunidade, que é o vocalista, para fazer com a gente. Na verdade, foi em União dos Palmares, Terra do Zumbi. A gente fez lá, foi uma oportunidade que a gente levou também o vocalista do Adão Negro, o Serginho, o vocalista, o Vicente, foi a galera toda. Quem a gente conseguiu, de vez em quando, quando a gente tem a oportunidade, a gente gosta de fazer essa coisa de puxar. Se não dá para ir à banda, pelo menos levar o vocalista e representar a banda, para a gente fazer um momento de união mesmo com música, que é uma coisa que a gente ama fazer. Então é muito legal. Pô, que legal. E lá na Terra do Zumbi ainda, que louco, hein? Pois é. A gente é muito feliz de poder representar também Zumbi. E lá em União a gente tem, como é que eu posso dizer, a gente tem uma cama lá em União para nós. A galera nos coloca no colo lá, se sente bem representado com a música. A gente canta Zumbi, canta O Quilombo dos Palmares. Pô, que legal. Então é muito legal essa relação da gente. Muito bacana. Cara, eu posso ir lá porque eu não tenho cabelo para poder representar bem. Não precisa ter cabelo, não precisa. Não tem cabelo, não tem gênero, não tem idade. Meu rasta já foi faz tempo já. Ficou na década de 90, tadinho. É pior que caiu tudo, meu Deus do céu. Tem vários salves aqui. O Guilherme Néder, de Maceió. O Sérgio MC Joinville. Eu não consigo pronunciar isso aqui. O Jean Kleber, de João Pessoa. Lígia Xavier, de Fortaleza. Bruno Tavares, do Rio Grande do Norte. Ele escreve assim, né? O Paulo de Tarça, de Arapiraca, Alagoas. O Matheus Mendes, de São Paulo. Zona Leste, estamos juntos. Estamos juntos. Genzinha Santos, de Penedo, Alagoas. E Rás Márcio. Abraço para os irmãos dos Vibrações, do Márcio, do Rio de Janeiro. Satisfação. Satisfação demais poder estar fazendo esse som aqui. A gente já admirava o seu trabalho. Obrigado, velho. E aí, com o Estúdio Show Livre, eu sempre acompanhei, sempre tive vontade de estar aqui hoje. Hoje é tipo uma realização do sonho também. Então, muito massa esse momento. Feliz demais. Pô, legal. A gente que agradece, rapazes. A gente que agradece mesmo. Pô, o tempo urge. Considerações finais. Quer que eu vim dar a galera para os shows que vão ter aqui em São Paulo. Pois é. Hoje a gente vai estar lá no Classe A, que é lá no Belenzinho. Hoje a gente vai estar fazendo lá com o Cessimilador, Dub Marazaya. Amanhã a gente vai estar em Santo André, no Viadutão. Lá, sábado, a gente vai estar no CCPC. E, no domingão, a gente vai estar lá em Diadema, no Teatro Clara Nunes, né? Ó, legal, hein? Então, massa essa oportunidade de fazer som aqui em São Paulo. A gente já vem desde 2004 para São Paulo fazer shows esporádicos. Mas agora, de um tempo para cá, que a gente, quando vem, faz mais de um show, assim, por fim de semana, a gente está muito feliz com isso. Pô, legal. E agora vai aumentar mais. Vamos morar em São Paulo. Vamos fazer show aqui. Sempre vem para cá para comprar equipamento, para encontrar os amigos, aprender coisas. Muito legal. Pô, rapaz, obrigado, obrigado por vocês terem vindo aí e tal. Vamos terminar com música, não esqueço que são as duas, hein? Com vibrações ao vivo aqui no Show Livre. Fui. Arranca esse medo do peito e vê prazer.